Eu acho que a maior consciência, primeiro no nosso crescimento, quando começámos a ter jogos de computador ou computadores, e começámos a ver que, ok, está aqui uma coisa nova. E é uma coisa nova, e eu lembro-me, quando era miúdo, ficar em casa a jogar. A interação estava a alterar. A vida, a nossa vida é na rua. Andámos a brincar, a fazer coisas e a falar com amigos. E, de repente, ficava fechado em casa. Ia gostar disso. Porque ia jogar, ia fazer os CMs, ou os MSX, que era a consola que eu tinha. Era o Toshiba MSX com cartridge, estávamos a ver? E jogava nisso. E gostava imenso. Gostava imenso de jogar com amigos também. E depois essa interação social. Porque, na realidade, nós somos seres sociais, naturalmente. E também nos jogos e nessa interação, essa interação é bastante social. E o que é que acontece? Claro que depois os pais não gostavam. E aí notas, logo, uma pequena disrupção social. E, à medida que o tempo foi evoluindo, nós fomos tendo novas coisas. E ter que crescer com tudo isso novo. Eu, tendencialmente, tenho uma naturalidade para descobrir coisas novas e utilizá-las no dia-a-dia. Mas olho para o lado e vejo pessoas a não acompanhar isso. E que é difícil de acompanhar. Porque temos constante evolução. O Google tem 10 anos. O que é que eu era a vida antes do Google? Os telemóveis de smartphone têm o quê? 7 anos. O que era a vida antes? Nós já nem temos a percepção. Mas a verdade é que houve grandes disrupções. E se nós, no dia-a-dia e nos hábitos, na construção dos hábitos, conseguimos dar a volta, nós, como seres sociais e como seres de evolução, as nossas evoluções demoram muito mais tempo. Por isso, nós conseguimos nos chafar. Agora estamos preparados para isso. Ah, porra, não. Não vai estar pronta. Não vai estar pronta porque daqui a 5 anos vai estar tudo completamente diferente. Porque se nós tivéssemos uma pausa e daqui a 5 anos mantivéssemos tal como estamos agora, até se calhar conseguíamos. Mas não. A evolução é brutal. É brutal. Nós, hoje em dia, já comunicamos tudo por telemóvel. Já nem SMS. Já não se utiliza SMS. Chamada. Já é tudo. E pesa e não sei o que. Já tudo completamente diferente. Já se utiliza o vídeo. Agora são uns chat. Já não procuramos sites. Já vamos atrás de uns chat que nos responda logo tudo diretamente. E as evoluções estão com uma velocidade brutal. E não param. E não param. Se nós nos adaptamos a uma coisa, no dia a seguir é completamente diferente. E nós estamos a viver, neste momento, essa evolução. Onde é que isso se sente mais? Não é no nosso dia-a-dia, porque nós vamos adaptando. E temos uma capacidade de adaptação brutal. Nós vemos isso, primeiro, nas gerações. Na diferença de gerações. Os nossos filhos têm outra vivência completamente diferente. Têm a percepção da atenção é completamente diferente. O foco nas coisas é completamente diferente. A capacidade de processamento de informação é completamente diferente. É uma maior capacidade de processar a informação. e, no entanto, não têm uma capacidade tão grande de aprofundar cada um dos temas como nós tínhamos, porque tínhamos essa necessidade. Eles têm tanta informação, tanta informação, tanta informação que têm que ir buscar um bocadinho de cada uma e montar qualquer coisa. Eu acho que o grande desafio ainda está mais para eles do que para nós. Nós tivemos uma evolução que nos permitiu fazer muita coisa e alterar. Agora, eles são digital natives. Eles já nasceram aqui. É bom, mau... Daqui a 100 anos vamos decidir isso. Agora, temos que viver e adaptar. Mas o que é diferente é... E aí nota-se muito. Nota-se nessas alterações. E depois, na parte profissional, nós percebemos que cada vez mais temos que nos adaptar às novas tecnologias que vão surgindo e que são emergentes. E que resolvem tendencialmente problemas. Ou são só giras. Isso é uma guerra que eu tenho, não é? Que coisas giras, faço outras coisas. Não faço tecnologia ou não faço projetos tecnológicos ou projetos digitais. A transformação digital faz sentido se tirar uma mais-valia bastante grande. Porque senão, fazer por fazer, não. Não faz sentido. Tens elementos de disrupção em todo lado. Tens elementos que te vão alertando constantemente. Constantemente. E vimos que estávamos no Building the Future. Muitas das conversas são de alerta. Cuidado com onde é que isto vai. E estamos a falar de grandes conferências. Cuidado. Pá. Isto está a aquecer. Saiam antes que queimem. As grandes... E não vemos só isso a nível das grandes empresas que motivam para isso. Vemos também, a nível governamental, a própria implementação do GDPR. Foi uma coisa, tipo, enorme. Vamos todos... Isso é uma consciencialização. Porque GDPR ou proteção de dados já existe há muitos anos. Houve agora uma alteração. Foi, assim, brutal. Não. As outras coisinhas que alteraram. Mas foi dada uma awareness, uma percepção de importância disso. Portanto, nós somos todos no caldeirão, mas há pessoas a baixar o lume de vez em quando. E há consciência. Há consciência. Eu não acho que vamos morrer todos no caldeirão. totalmente perto. Temos os grandes desafios da inteligência artificial que podem correr grandes riscos. Os riscos vão existir. Vão existir a nível de trabalho, essencialmente. Grandes desafios para quem... Epá. Para quem vai perder o trabalho. Que não vai ter capacidade de renovar o trabalho. Não vai ter capacidade para criar novos skills. Isso vai ser um grande desafio. Por causa da inteligência artificial. Mas as sociedades estão-se a preparar. As novas teorias sociais estão a existir. Há filósofos já a estudar e a preparar tudo isso. A emergir na sociedade. Há democratas norte-americanos já com essa perceção e a tomar ações para que... Atenção que a sociedade vai mudar. E precisamos dessa awareness. Que se a sociedade vai mudar e nós temos que estar preparados para isso. Claro que vai demorar algum tempo. Vão haver resistências por todo lado. Mas gradualmente, depois, é incontornável. Vão haver pessoas que vão precisar de suporte porque não têm trabalho. E isso tem muito a ver com a inteligência artificial. Mas lá está. Já estão a baixar o lume. Portanto, isso regula-se. Vem tudo um bocadinho à velocidade que as coisas aparecem e à velocidade lenta que toda a gente reage. Vai haver problemas. E há em tudo. Trotinetes por todo lado. O problema é o quê? São os trotinetes? São as pessoas? Ou são as regras? Nós vimos regras. Não temos regras. Já pusamos aquilo à bruta como nos a tecer porque não há regras. Quando houver as regras, elas vão moldar e aquilo vai continuar a andar tudo. E vai se regular naturalmente. Há esses gaps. Estes gaps entre a criação da regra e uma anarquia que vai existir enquanto essa regra não existe. Felizmente, temos capacidade de ir criando. É à mesma velocidade impossível. Impossível. Porque de repente aparecem um trotinetes. De um dia para o outro. A legislação faz-se um dia para o outro. Não. 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 Por isso, não há hipótese. Não há hipótese. Vai ser assim. Vai ser assim. É problemático. É. Não. É por isso. A anarquia às vezes é gira. Há coisas engraçadas como que durante os momentos de anarquia. Portanto, vamos aproveitá-las e enquanto não há regras, eu ando trotinete. E eu divirto-me imenso a andar nelas. Claro que tenho uma consciência social que me permite também estacionar no sítio certo e ter uma previsão de o que é que se está a fazer e o que é que não se deve fazer. Mas isso tem a ver com valores criados. Eu tenho já criados e infelizmente foram mudados de forma robusta e sustentada. Mas as regras já estão a ser preparadas. Chegaram os trotinetes, os legisladores já estão a trabalhar. Porque sabem que há uma lacuna legal. Pessoas que andam bêbadas de trotinete, pá, não convém. E já podem ser multadas porque já se conseguiu preparar essa regra. E à medida que o tempo vai passando, nós somos seres de hábitos. E isso vai, vai tudo. Eu não, 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 lá está. Não sou uma pessoa muito pessimista. Por isso vejo que, ok, está tudo um caos. Mas depois vejo ao lado e vejo, ok, está a ser preparado. E as pessoas estão a fazer. E movem-se. E movem-se. Se não forem os governos, se não forem as grandes empresas, as próprias pessoas vão-se começando a organizar. E naturalmente as coisas acontecem. Acontecem. E eu penso talvez a falar também da educação. Mesmo o facto da educação parecer que não vai para lado nenhum, as pessoas vão-se organizando. E organizam-se e criam escolas. Porque escolas, no modelo tradicional, já não faz sentido. E há pessoas que se juntam e criam. E, portanto, tanta coisa gira para fazer. Até que a regulação dos direitos de autor surgiu. E as coisas regulam-se. E as pessoas já não fazem. Ou se fazem, fazem em casa. É como os MP3, o Napster, quando chegou. Toda a gente antes utilizava o Napster. Agora, já utiliza o Spotify. Já regulou. Já se percebeu a forma. Quantos utilizavam os streamings todos, as torrents. Quantos torrents é que nós vamos sacarmos para ver filmes. Hoje em dia já temos o Netflix. Carregou. Portanto, lá está. Os modelos de negócio também vão se montando. À medida das necessidades e da regulação. Portanto, tudo isso vai-se afinando. Vai-se afinando. Demora é tempo. Às vezes há coisas que demoram tempo demais. Esse é o problema. Quando demora um tempo demais. Mas os caminhos. De vez em quando não sabemos como. Mas, afinal, já faz todo o sentido. Agora ganharam os Grammys. Acho que foi nos Grammys ou nos Globos. Nos Grammys, o melhor filme já é um filme Netflix. Porque há budget para isso. Porque aquilo é muito um negócio que funciona. Porque é o conteúdo, que é o filme, que é distribuído. Quando for. Um filme não é cinema. Cinema é um canal. Não é um conteúdo. Eu vejo-me de várias formas. Eu vejo-me primeiro comigo. Eu já fiz rádio. Eu gosto bastante de rádio. Quando era miúdo, via televisão e adorava. Eu sonhava. Eu quero da minha vida ficar sentado a ver televisão. E há uma profissão dessas. Adorava. E os jornais tinham constantemente. Hoje não vejo televisão. Não ouço rádio. Não lejo mais. Isso é o meu dia-a-dia. Mas, tenho os conteúdos todos. De tudo. E uso. Os conteúdos estão. Produzo outros canais. E a transformação, acho que está muito por aí. E a perspectiva do canal verso o conteúdo. Nós pensamos que o conteúdo é a televisão, é o jornal e é a rádio. Mas não. O conteúdo é a voz. O texto é o vídeo. E a distribuição é feita pelo canal que fizer mais sentido. E quando nós pensamos que o conteúdo é o meio, alguma coisa não está correta. Funcionou enquanto houve uma evolução que obrigou a isso, porque era o canal, era o exclusivo. Neste momento o canal não é exclusivo. Vejo um conteúdo de vídeo, posso ver no Instagram. E posso acompanhar a seguir no YouTube. E depois posso ver no Netflix. Ou até posso ver na televisão, porque é um direto. E faz sentido até um direto de ver na televisão. Ou na rádio, uma entrevista. Mas, eu, que sempre gostei, sempre tive a minha evolução com esses canais como sendo o forte da minha vida. Não uso. E reforço, já fiz de rádio, eu adoro rádio. Acho que é lindo. Lindo. Ele estar a falar para o éter é maravilhoso. Mas, podcast, é. Posso ouvir quando quiser. Não tenho que estar preso a uma decisão de alguém que não sou eu. Eu é que tomo as decisões, certo? O que matou foi a existência de outros canais. Deixou de haver exclusividade. Houve concorrência. E houve concorrência. As pessoas escolhem. E escolhem de acordo com os unique selling propositions. Portanto, o que é que é mais valioso? Que valor é que tem mais para mim? Eu ter um linear? Ou escolher eu? Hum, escolher eu. Portanto, é simples. E eu escolho. É tipo um shampoo ou um shampoo anti-caspa. Eu tenho caspa. Shampoo anti-caspa ou caspa? Anti-caspa. Preciso. Não há opção. Opções básicas de marketing. E, portanto... E acho que é preciso essa consciência chegar muito rapidamente. Eu acho que já há entidades que perceberam o que é que é o conteúdo e o que é que são os canais. Mas, enquanto se andar preso a um canal que... Não, isto vai dar, isto vai dar, isto vai dar. Há quantos anos é que não tem lucro? Um projeto, seja público, seja qualquer um desses, tem um valor tão grande que são os conteúdos que criam. É tão grande, tão grande. E uma marca que já existe, que pôr-se só num jornal é tão limitativo. BuzzFeed faz uma coisa interessante. BuzzFeed tem pequenas reportagens. Coisas giras. Sobre trotinetes. E as trotinetes, é uma coisa básica, simples. E onde é que eu vi Netflix? Porquê? Porque é o canal que eu uso. E é aí que eu vejo o conteúdo. E podia ver num sítio qualquer. As pessoas pagam conteúdo. Então, são. As pessoas pagam conteúdo. Não pagam canal. As pessoas pagam conteúdo. Estão disponíveis para pagar conteúdo se nos chegar à frente. E nós vemos isso desde sempre. Sempre houve a disponibilidade para pagar conteúdo. Quantas pessoas pagam Spotify? Milhões. Porquê? Porque querem conteúdo. Netflix. Querem conteúdo. Quantos compram revistas específicas? As revistas específicas. Há uma pequena loja de revistas. Que se chama Undercovers. Ou Under the Cover. Uma coisa assim. Que fica ali ao pé do Benkian. E tem revistas brutais. Mas muito específicas de várias áreas. Eu vou lá comprar a minha revista. Que custa praticamente 20 euros. E eu não me importo pagar 20 euros. Por uma revista que sai trimestralmente. Portanto, não é uma questão de pagar o conteúdo. A questão é... Continuamos presos à publicidade. As pessoas não querem. Pagam para não ter publicidade. Mas depois nós podemos ir para outros desafios. Que é os desafios da publicidade. Mas, voltando um bocadinho. Onde é que eu vi que... Estes gás estão desgraçados. Eu trabalhei muito em publicidade. E... Tabelas de publicidade. Dos jornais. Bom... Era de chorar a rir. Eu sempre recebia uma tabela de publicidade. Eu estava a me rir. Estava de um piedão. Então... Isto deve ser desconto. 90 ou 92? E isso era o habitual. Descontos 90%. O que é isto? Eu sei porquê. Tem a ver com o posicionamento financeiro de uma marca. E de um canal perante as audiências. Mas... Isto é uma morte anunciada. Mas eu estou a dizer, sabe? Sete anos atrás. A morte estava anunciada. No momento em que tu fazes 90% de desconto. Para venderes alguma coisa. É porque morres-te. Está afim. Estás em stock out. Estás a despachar o stock todo. É liquidação total. Agora, aguentar uma liquidação total durante 10 anos. Ou sete anos. Há muita gente a perder mesmo. E... E eu que sou otimista. Atenção. Mas a questão é que há novos desafios. Há tanta coisa que se pode fazer. E os meios estão aí por todo lado. Estão aí. Estão aqui à volta. Facebook, YouTube e não sei o quê. E ainda estamos no início. Agora, o valor está no conteúdo. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos conhecimento. Nós queremos saber coisas. Nós queremos encher-nos de informação. Então, não há nada que a fazer. E tem que ser entregue no sítio onde nós estamos. Simples. Lá está. Voltando um bocadinho ao Martin. As noções de Martin. Onde é que está o nosso target? É lá que nós estamos a escutar. Se o nosso target gosta de revistas específicas, é lá. Se o nosso target está no Netflix, é lá. O nosso target já não está a ver televisão. Os operadores, pronto, têm um monopólio. Os três têm um monopólio. Ainda conseguem. Eu não tenho... Um target como eu, eles não têm resposta. Tu encontraste-me dizer qual é que é. Porque eu não encontrei. E da nós, eu pedi o mais baixo de tudo só com a internet e tenho que ter uma porra de um telefone fixo, que não sei para que é que serve, que eu nunca utilizei, não sei o número. Tenho lá um telefone para que está ligado por acaso. Nunca recebi uma chamada ali e tenho que ter televisão. Não tenho box, tenho ligação direta ao cabo, tenho uns canais quaisquer, mas não me dão alternativa. Depois temos outras questões mais de controle social, em que há o Estado que quer ter, dar informação à pessoa. E isso eu percebo de alguma forma, as pessoas estarem informadas. E há cataclismos, há proteção civil, há necessidades em que é necessário chegar a todos. E eu aceito perfeitamente, não é que por causa disso vai haver televisão, pode haver um cataclismo, não vou estar a ver televisão, mas de certeza absoluta que alguém vai me ligar a dizer, onda gigante, pós, há alguma coisa a acontecer. Mas a verdade, lá está, a legislação ainda não está mais uma vez atubada. E existe essa anarquia e, pelo contrário, o excesso de regulação para coisas que já não precisam de ser reguladas dessa forma. Eu não quero ter televisão em casa. Deveria poder não ter televisão em casa. E ter outros serviços. Os operadores sabem isso, querem dar isso, provavelmente não podem. E se calhar está aí o que tem. Ou ainda não, se mobilizaram, são grandes estruturas, e as estruturas que estão, pá, mas eu tenho. Não pagas mais nada. Toma. Está no mesmo cabo, é só ligo. Já vem a televisão, vêm os outros, mas toma. E eu, não quero. Mas não pagas mais por isso. Pronto, está bem. Olha, é pouco. Não ligo. Pronto, tudo bem, vá. Temos pessoas e temos uma geração que eu até me posso incluir nessa geração pela minha idade. Há pessoas da minha idade que veem televisão e têm esse hábito e vão continuar a ter esse hábito. Mas a minha filha, garantidamente, nenhuma colega dela, nenhum colega dela, é televisão. Só se for obrigado. E mesmo assim está aqui com o iPad ao lado, tipo, mas estamos num momento de ver televisão. Ia, ia, ia. Portanto, já, 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 já se foi. Já se foi. Ainda vai manter-se durante uns anos, mas vai regular-se. Mas isso vai, vai, muita gente vai sofrer. Muita gente vai sofrer com isso, porque vai-se perder muito trabalho. Mas, nestas áreas de conteúdos, trabalho não vai faltar. Porque é preciso é perceber onde é que ele anda. Ele não vai faltar. Agora, do canal em si... Pronto, aquilo vai... Agora, eu não sei que evolução é que vai ter. Porque, a parte do linear... O que é que tens aqui? Tens o efeito de Twitter. Que é o now, agora. Nós queremos o agora. Televisão, dá-nos o agora. Dá-nos o agora com muita qualidade. E o agora tens as notícias. Só que tem muita qualidade. Aquilo não é uma coisa feita... É muito bem feito. Tens pessoas a escrever, pessoas a dar-te a informação de forma direta, clara, objetiva. De forma que as pessoas percebem. E assimilam rapidamente. Isso tens. Se vai ser num formato de televisão tradicional ou não, pá, não sei. Cada vez mais o Twitter vai funcionando. Também não sei se temos algum negócio. Acho que isso é outra... A questão à volta do Twitter e o seu modelo negócio já tem uns anos atrás, mas ele continua a viver e a viver muito bem. Qual é que é o formato? Não sei. Se vai ser completamente linear ou se há um canal em que as pessoas vão lá todas ver... Não sei. Provavelmente não, porque temos a internet e a mesma coisa. E as pessoas veem na televisão, veem em qualquer dispositivo, enquanto a televisão só se vê em um sítio. Naquele cabo que se nos chega à casa. A internet vê-se em qualquer sítio onde nós estejamos. Aliás, todos os canais já conseguem ter o FTP Play ou o TVI, não sei quantos. Todos eles já têm isso disponível. Agora, onde é que está a evolução, para onde é que vai, ainda não se descobriu. Ainda não se descobriu. O que, pelo menos, eu acho é que o foco tem que ser no conteúdo. A marca tem que estar no conteúdo. Porque eu quero boa informação e eu não quero fake news, não quero tangas. Eu quero ver informação de qualidade. Eu consigo... Há pouco tempo estava a pensar sobre os conteúdos e a forma e nós já temos isso. As agências noticiosas. Temos uma lusa. Nós sabemos. Ok, me disse a dão de lusa. Ok, está certo. Por que não o público? Uma reportagem do público. Há uma reportagem do público. Ah, então, vou ter credibilidade. Vou ler. Pode ser em qualquer sítio. Pode ser na TVI online. Consegues ter um observador que já percebeu isso e trabalha a notícia bem e que trabalha a notícia de forma que é uma mais-valia lá estares. Tens outro canal muito interessante que é o Medium.com. O Medium.com engloba montes de criadores de conteúdos que lá põem as suas coisas e é um dos futuros. Eu ainda não pago nem observador nem público mas estou tentado a pagar Medium.com porque têm criadores de conteúdos e muito interessante com artigos muito interessantes e que são pessoas mas têm a qualidade de criar o seu conteúdo. Curiosamente, depois o dinheiro vai para essas pessoas e não para uma estrutura. A qualidade do conteúdo também é boa se calhar até melhor. Não há dinheiro. Não é dinheiro. Não há tempo. Se não há dinheiro, não há tempo. Tens de criar quantas notícias por dia e depois o dinheiro da policial tem 90% de desconto e não há dinheiro e têm que se mandar todos embora porque não há dinheiro. Como é que há jornalismo de qualidade? Só lá onde há dinheiro. Porque é preciso pagar para o jornalista ter tempo para fazer as coisas. O jornalista de qualidade é feito com tempo com foco sem pensar se vai dar dinheiro. É natural que uma CMTV funcione porque diz que escândalo permanente caiu uma folha no chão. Vamos lá já com uma equipa de reportagem para fazer uma entrevista. Há folha que está no chão. Porque isso chama a atenção. As pessoas ficam curiosas e consegues vender publicidade em cima disso. Porque mais pessoas vão depois as pessoas compram os produtos que veem e quanto mais pessoas lá forem mais a qualidade e isto em qualquer trabalho que faças. Só podes fazer um trabalho com qualidade se tivessem tempo a fazer para pensar para estruturar. Mas para isso precisamos que pagues o teu tempo. Porque se não tivessem que fazer outra coisa. Nós vivemos numa sociedade em que para comer temos de ter dinheiro. Para fazer qualquer coisa da nossa vida que nós gostamos temos de ter dinheiro. se não há dinheiro não há palhaços não há palhaços. E tenho muita pena disso. Tenho muita pena porque lá está os bastiões que também não só fazem as notícias mas também controlam um bocadinho a sociedade ou controlam ou regulam a sociedade porque permitem criticar permitem opinar permitem investigar permitem e bem investigar sobre coisas sérias não é investigar sobre o não sei quantos que fez não sei o quê e depois tem um filho não sei quantos e depois bateu epá por favor no outro dia estava a ver na televisão ou seja não vejo televisão nos cafés quando aparece uma televisão e que foi de parvo olhar e estava a dar uma polémica de um casal que uma mulher bateu no homem o homem bateu no homem que tem uma mulher famosa e não sei o quê e eu estava a olhar para a televisão e fazia-me uma confusão estar a ver aqui epá mas ai eu não quero saber por favor não ponham isso à frente epá por favor isso é privacidade epá não mas é isso que está a vender para as pessoas depois é entusiasmo é normal isso acontece é ação no chão oh o que é isto é emocionante é fora do normal é fora do hábito e nós precisamos de estímulos para viver e epá mas é de qualidade não estás lá alguma coisa adicional à minha vida não é isso que dá dinheiro ao jornalismo neste momento é a única coisa que dá dinheiro ao jornalismo porque ainda não estão montados os canais ou a estrutura que permita dar dinheiro para se investigar para se criar mais para se fazer um bom jornalismo quando essa estrutura estiver criada nem que seja financiada nem que seja financiada mas só quando isso existir é que vai voltar a ver o bom jornalismo lá estão os gaps estamos nesse gap tinhas o inimigo público o público que ainda existe o inimigo público o Y na sexta-feira que é aquela emoção toda bang eu gosto muito de música porque é que saíam os álbuns novos e não sei o que ler os comentários ler o inimigo público e deitar no chão a rir no meio da rua ok lá está era era o que havia havia exclusividade deixa de haver eu para morrer pá Instagram tem lá e está e pedi já imediato vão ao Facebook em geral já nem é preciso porque tenho os grupos do WhatsApp que mandam umas piadolas de todos os dias umas mais interessantes outras mais porcas que possam existir mas mas já tenho tens os excessos a acontecer e um descontrole completo tens a história do fake news que elegeu presidentes portanto tens esse perigo sem dúvida e podes dizer o que te apetece porque não há um jornalismo sério que possa sustentar tudo o que aconteceu nos Estados Unidos com a vitória de Trump agora com o Bolsonaro no Brasil é evidência clara que não há jornalismo para regular isto porque bastava dizer desculpa ele que está a dizer não faz sentido por isto 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 investigamos isto 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 e as pessoas têm credibilidade e aceitam não havendo não havendo essa capacidade claro que se pode dizer qualquer coisa e contrapor não eu disse ontem isto mas agora diga isto está pelo Facebook pessoas lêem e acreditam maravilha e o risco existe e está à nossa frente e está à nossa frente todos os dias vemos isso e vemos em notícias tão básicas como já nem me lembro o que é que era posso me lembrar de uma de ontem ou de hoje que era o rapaz tem leucemia e não sei o que partilha e não sei o quanto isto é importante era uma fotografia de um gajo do Walking Dead pá oi o que é isto e essa é a realidade que temos pelo esse descontrol lá está mais uma vez o gap esse gap está a existir neste momento a nível de notícias é claríssimo lá está e de quem é a culpa ou se é triste é pá é triste é triste quem quem não consegue discernir o que é uma realidade e viver numa fantasia de leitura de coisas que não fazem sentido e não são reais isso é é triste mas lá está mais uma vez e a perspectiva positiva depois salta aqui de repente que é vai-se regular as pessoas vão ter mais consciência quando não sei mas eu acho que essa consciência vai mexer e está a mexer e as pessoas revoltam-se e tentam mas lá está é preciso haver jornalismo pá consistente e isso tem a ver depois lá está com estes canais com esta necessidade de haver uma solidez e um repensar do jornalismo para que possa acontecer alguma coisa quem é que comunicou? o primeiro que comunicou bem foi Obama em que teve uma estratégia de redes sociais para chegar às pessoas ganhou a eleição chegou às pessoas estava no canal onde as pessoas estão e as pessoas vão eu acho que não os interesse as pessoas interessam-se enfim tem 10 anos sabe perfeitamente quem é o Trump quem é que cada um deles ela sabe mais ou menos nacionalmente faz mínima ideia sabe que é o Marcel porque dá beijinhos a todos e aparece e tira selfies ele está presente mas hoje não estão tão simples quanto isso eles não estão e porquê que o Trump ganhou? porque lá está usou o canal certo infelizmente manipulou mas pronto mas esteve no canal porque ganhou? porque estava no canal Bolsonaro a mesma coisa histórias dos whatsapps de tudo à volta é redes sociais é uma vivência no canal certo porquê que não há interesse? não há interesse porque não aparece não aparece no feed não aparece no dia-a-dia e depois o que diz também é há estas discussões típicas da democracia se um faz uma coisa então eu tenho que dizer mal não interessa se eu concordo ou não não há acordo impossível porque eu sou de direita tu és de esquerda ou tu és de esquerda eu sou de direita e então não podemos estar de acordo porque não é possível mas mas se nós formos muito nosso dia-a-dia todas as decisões é possível porquê que na política não é? faz sentido? parece aí alguma coisa que não está correta isso leva-nos depois à democracia e às essas diferenças de blocos que tem que ir um contra o outro não há um bloco não nós podemos fazer isto em conjunto não temos as eleições a seguir nós devemos caminhar é um desafio grande é um desafio grande democracia não é um modelo perfeito é um modelo possível mas obviamente não é um modelo perfeito então lá está mais um gap em que estamos a tentar encontrar uma coisa que faz sentido e eu vindo da felicidade e vendo uma consciência do marketing é difícil aceitar uma democracia porque basta alterar notícias basta falar com uma Cambridge Statistics ou Cambridge Analytics perceber qual é que é o target que é o que é que ele quer ouvir e dizer as palavras-chave isso é o meu dia-a-dia de marketing simplicíssimo calhar umas eleições é tão simples como dar mais valor que o outro e dizer o que as pessoas querem ouvir isso sempre foi feito na publicidade na propaganda ok e a propaganda é isso e faz é tão fácil depois os canais digitais mais fácil ainda é portanto qual é que é a legitimidade que a democracia tem quando nós conseguimos nós marketeiros ou nós políticos conseguimos manipular claramente o voto o que consegue fazer um melhor investimento em publicidade é o que ganho é triste e depois quando chega ao mercado de trabalho eu recebo alguns estagiários e vejo ok agora vamos começar a aprender eles chegam com zero isso é o pressuposto vêm com zero experiência a experiência que faz não é a aprendizagem serve como base mas depois é a experiência é é é assustador por um lado por outro lado há aqui vários vários âmbitos vários âmbitos o âmbito mais de de início de escolas primárias e secundárias o âmbito universitário e o âmbito universitário já vi palestras muito interessantes professores que estão a fazer trabalhos muito bons e a tentar puxar mais a nova está com uma relação muito grande com o mundo empresarial e lá está esse caminho está a chegar esse caminho está a chegar eu lembro de que tirei um curso de economia e numa altura em que escolhia-se a economia hoje é tanto a economia porque os meus amigos também eu fico satisfeito por ter escolhido economia porque eu utilizo bastante eu utilizo bastante mas zero da economia utilizo o senso comum que me deu a economia porque a economia tinha na altura direito tinha sociologia tinha psicologia tinha um conhecimento do mercado e eu gostei de ter esse conhecimento do mercado depois ainda por cima fui pós-graduação no meu marketing portanto depois ok eu sei o mercado agora vou em entrevista sobre o mercado e achei que a minha educação foi engraçada por causa disso tive mais valias sim em pós-graduação sem dúvida as teorias de marketing eu aplico-as literalmente todas no dia-a-dia ciência marketing é muito interessante porque dá-nos uma perspectiva na sociedade em que nós vivemos como é uma sociedade capitalista em que o dinheiro é a base consegues ter a percepção não só das necessidades mas também social portanto mas foi interessante esta evolução para mim vejo mais uma vez que esse gap surgiu durante muitos anos acho que a parte da universidade é muito importante a importância que tem que ser dada à investigação universitária é brutal porque é ali cria conhecimento cada vez mais como as empresas têm capacidade financeira para o fazer mas é lá que deveria estar o conhecimento e ainda há e ainda há não há capacidade de investimento para depois surgir mais mas ainda estou crente muito na universidade e depois temos a parte da educação base a educação base está com dificuldades lá está os projetos há 100 anos os projetos não há 4 anos têm que ser feitos felizmente há uma infraestrutura de gestão de Estado não de governo mas de Estado que está sólida há muitos anos a fazer a trabalhar tem os diretores de escola que trabalham e querem melhorar a educação e fazem-se por isso eu tenho pouca experiência mas tenho uma pequena experiência resolvi fazer parte de uma associação de pais e perceber então o que acontece e a escola quer ajudar não tenho não tenho mas quero já tento incorporar novas teorias pode mais ou menos mas já há abertura para isso uma das coisas que mais me marcou foi o professor de história da minha filha que não deu uma nota há muito tempo não defendo notas faz um bocado de confusão mas não lhe deu uma nota e pediu para ela fazer uma autoavaliação então o que é que tu achaste gostaste o que é que tu achaste que fizeste eu acho que me esforcei e que algumas coisas sabia outras não então olha também acho acho que te esforçaste mas estuda melhor isto 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 não teve nota o que acontece ela estudou ela está para aprender não está para ser avaliada ela aprendeu eu nunca valorizei as notas da minha filha não digo-lhe sempre estudaste dedicaste esforçaste a aprender sim para mim tiveste 99% ou 100% já está antes de fazer o teste e depois de fazer o teste não interessa se tem positiva se tem negativa é agarrar nele o que é que souberes o que é que aprendeste o que é que não aprendeste e seguir isso e a escola está conscientíssima já cheguei a tirá-la da escola da escola de uma atividade da sala de estudo exatamente por causa disso porque pá tu estás lá para aprender não é para estudar para estar fechada não brinca vive e pronto tem uma maneira de pensar falar e explicar olha não faz sentido para ela não faz sentido porque eu quero que ela seja feliz nunca é que ela esteja fechada aqui ela estuda em casa comigo porque gosto de estar com ela gosto de estar com ela e a verdade é que a aceitação sempre foi muito boa e é muito boa e temos aqui alguns pontos que são críticos e acho que o grande ponto crítico está na separação entre país e escola ou na tríade pais e escola e alunos há uma separação entre eles não há todos a caminhar para o mesmo sítio os pais dizem mal da escola a escola diz mais aos pais os alunos não querem falar da escola os pais se atendem com os filhos isto é o dia a dia mas a realidade é que se nós juntarmos à escola nós eu falo com o pai juntarmos à escola e fazemos coisas em conjunto a coisa acontece e faz lá está não sei se é o problema da democracia que temos que estar uns contra os outros porque eu defendo isso tu defendes aquilo então temos que bater só porque sim e esgrimir argumentos quando não vamos fazer chegar a um caminho comum e na educação surge sinto que surge um bocado isso mas vejo mais uma vez que há vontade e se não é o estado a fazer são pessoas os verdes anos foi uma escola que foi criada por pessoas que viram eu isto não faz sentido embora e criou-se e criou-se e fez-se e fez-se uma coisa muito bonita e os miúdos que saíram de lá são preparadíssimos e são muito mais felizes porque trabalharam na felicidade e temos pestalosis de escolas antigas temos o Voz do Operário que também faz um trabalho muito interessante temos a Escola da Ponte também esse trabalho existe e cada vez mais está a surgir de vez nos países nórdicos já está isto vai começar a descer e isto vai tudo a alterar-se e vamos ter outros modelos de escola que façam mais sentido estas avaliações é pá pronto é o que é neste momento lá está mais um gap mais um gap e vai ser um desafio mas também depende de nós intervir nas escolas e vou-te juntar uma coisa já comentámos um pouco tem a ver com os conteúdos e a importância dos conteúdos e e onde é que se pode começar onde é que nós podemos começar e temos que começar na escola e tocar e uma das coisas que eu pretendo fazer e tenho isso em mente é a criação de equipas de conteúdos exatamente por ver esse desafio dos conteúdos que estão perdidos em canais e eu lembro-me que isto surgiu com temos uma rádio então vamos fazer a rádio não mas os meus gostam é do Youtube então vamos fazer um clube de Youtubers e depois já não fazia nada sentido o que faz sentido é criar um clube de conteúdos e o clube de conteúdos o que faz é conteúdos para quê? é para o que eles quiserem porque o conteúdo é tão rico que dá para fazer tudo o que nós queremos nós podemos utilizá-lo na rádio é uma história que se conta na rádio é uma notícia que se conta na rádio no Youtube é um que brinca com a história e faz formas de dizer a história de interpretar a história ou escrever num cartaz e pôr à frente e isso o conteúdo é transformado em função do canal mas é sempre o mesmo conteúdo que transmite todas as emoções e depois o trabalho em cima disso é muito é muito engraçado e acho que é um projeto que eu pelo menos quero implementar mas que tem a ver com esta evolução entre a escola a necessidade de sermos nós também os pais que queremos o melhor para os nossos filhos intervir na escola e intervir atenção que é ajudar isso é um problema de dia a dia em tudo as insofrenças os medos e os medos existem em toda a gente e os professores têm um papel de autoridade em que já receberam bem há uns anos atrás não são os melhores que vão para a educação não digo que são os piores não é verdade mas e muitos são os melhores e que vão por uma causa é lindíssimo ver professores que estão ali por uma causa mas isso já foi é uma classe que deveria ter uma valorização brutal como já teve como já teve a minha mãe era professora era a senhora professora quando ia ao café agora o professor não é o senhor o professor foi ao café ok e essa importância eles têm que a manter mas socialmente já não a têm e isto é uma uma coisa difícil de sustentar a nível psicológico porque eu tenho que ter mas não tenho como é que eu giro isso e não é fácil de gerir já tive casos complicados de professores que não aumentam porque não conseguem ter autonomia porque não é dada socialmente e eles precisam dessa não é autonomia mas dessa autoridade e não é dado socialmente essa autoridade nem pelos pais os professores deviam ter uma força um bocadinho maior muito maior e claro que depois há muita coisa a fazer qual é a solução a solução é sempre os pais estarem ao lado dos professores os pais estarem ao lado da escola a escola está ao lado das professoras os professores ao lado dos pais e todos a pensar nos alunos e no bem-estar dos alunos que é esse o objetivo eles têm que aprender e ao mesmo tempo têm que estar felizes naquele momento que é o momento de crescimento deles e enquanto houver estas mais uma vez lutas entre todos é difícil é difícil o foco tem que estar sempre 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 na criança e acima de tudo preparar uma criança para a vida é prepará-la é muito simples é dar-lhe felicidade é dar-lhe conforto é ver as pequenas regras que lhe dão solidez e dar conhecimento porque elas estão sedentas de conhecimento e se não for a escola a dar é o YouTube que dá ou é o YouTuber que dá e não tenho nada até contra isso porque os YouTubers curiosamente têm alguma consciência sabem o que estão a fazer pode ser uma estupidez pode não fazer sentido nenhum mas eles têm um papel muito importante na educação eu lembro a minha filha estar preocupada com o artigo 13 porque o momento vai acabar eu disse não, o momento não vai acabar mas há uma polémica relativamente ao artigo 13 que tem a ver com os direitos de autor e é preciso regulamentar isso e é preciso saber como é que as coisas vão ser feitas ah ok, está bem mas lá está a questão política ela existe e eles têm interesse a minha filha com 9 anos estava a discutir o artigo 13 então afinal tem porque chegou no canal certo se faz haver essa evolução eu não acompanhei profundamente só acompanhei os dois momentos o primeiro momento que foi a minha filha dizer e eu tentar perceber o que é que é para comunicar e dar-lhe a informação correta e o segundo momento que foi agora há pouco tempo em que liam um artigo sobre a polémica e essa polémica estava suportada por jornalistas com advogados não sei o quê que estão todos ao lado desse youtuber para suportar a informação e dizer ok, isto é uma coisa que nós temos que falar e tem que ser discutido e com ele lá lá está o gap e como é que a sociedade se autorregula por quem realmente está preocupado percebeu que isto tem que ser falado nós temos que discutir isto mas a sério e temos aqui alguém que nos vai ajudar nisso e juntar-os todos e agora podemos falar isto a sério mas precisamos ter algum canal para chegar às pessoas que já não é televisão é youtuber mas está lá e o youtuber tem consciência do que é que faz ele não vai mandar fazer suicídios coletivos mas vai ter a consciência do papel dele porque se não tem consciência do papel dele vai ficar sem fãs um momento a seguir porque os profissionais não querem que querem pervuízes mas querem pessoas sérias se vem começar a pervuízo total e descartar coisa mais fácil uma coisa engraçada que tenho em mente eu acompanho algum Google trabalhos de publicidade acompanho o trabalho do Google e uma das regras que existia e que há no Google é que eles têm que ser o mais eficientes possíveis o mais corretos possíveis porque senão perdem tudo no momento em que eles não derem os bons resultados com qualidade com critério com relevância as pessoas mudam imediatamente e esta autorregulação que vê-se nesse caso ele existe mais uma vez e voltando a esta lógica dos gaps há os momentos de gaps mas depois a sociedade encaixa e começa a andar em conjunto e esse caso por acaso foi interessante porque o caos e a anarquia de vamos acabar com a internet e não sei o que e depois de repente não não vai acabar a internet mas temos que falar sobre este assunto que é realmente crítico para nós todos há um poder grande que é o do utilizador eles conseguem chegar ao utilizador e conseguem chegar de uma forma que eu até vejo positiva o Google dá-nos resposta às nossas necessidades em troca à publicidade dá à publicidade uma ferramenta que lhes dá uma mais-valia grande e consegue viver quase inócuo nas nossas vidas e ser uma ferramenta do dia-a-dia tem poder tem num momento em que a sociedade perceber que eles estão a fazer a geneira sai como percebemos que o Facebook estava a fazer a geneira as pessoas saíram e vão continuar a sair enquanto perceberem o poder do utilizador é muito grande e é o utilizador ou é o cidadão que dá autoridade porque se eles se portam bem nós vamos continuar a comprar quando eles se portarem mal deixa-se de comprar imediatamente e depois quando são crises são crises sérias o utilizador está disposto a dizer não e quando houve o problema do Cambridge Analytics as pessoas saíram e saiu muita gente mas muita gente do Facebook e o Facebook o que acontece? desce tem que reagir tem que reagir em função do que os utilizadores querem por isso quem manda são os utilizadores curiosamente não me assusta muito porque eu vejo essa regulamentação feita pela opção do utilizador e no momento em que o Google começa a provocar muito e a dizer não, agora eu vou pôr a informação que eu quero eu vou para o próximo tudo busca porque já não me interessa porque eu quero aquilo que eu quero não, tu queres e mesmo com o Facebook se começa a manipular muito tchau depois há outra coisa que é ok eu vou para o outro curiosamente o outro também é meu mas as alternativas as alternativas desapareceu o método de busca tem uma coisa que se chama Google Ventures eu compro e elimino portanto é giro dá mas é oligarquia clara e com capacidade de destruição de tudo o que existe à volta existem há uma coisa que cresce e vimos muita coisa a crescer e só os que resistem é que vão ali tentando um Snapchat que tenta manter-se mas já não utiliza praticamente Snapchat foi utilizado outro que é um bocadinho mais interessante já foi comprado pelos grandes há riscos há exatamente porque há uma capacidade tão grande de ser um monstro como os outros mas não existe poder governamental para regular isso porque mais uma vez um crescimento brutal sem capacidade da lei mais um gap nós temos pela frente como multar contra esse isso é difícil isso é difícil porque tu mandas uma multa de não sei quantos bilhões e não sei o que quantos? três? estás aqui até amanhã e continua porque de vezes três há mais não sei quantos ali à espera e a capacidade que os governos têm recebem três bilhões ali de uma multa vou passando multas porque isto há muito jeito porque tens estado sem dinheiro a viver de déficits constantes desde sempre portanto também não é fácil mas já temos grandes desafios pelo mundo mas como disse na primeira conversa que falamos é bem fascinante viver nesta era porque há tanta coisa gira e tantas experiências que nos estão a acontecer que dá gosto de ver não me imagino andar de um bar há não sei quantos anos atrás e eu não querer andar de táxi ou andar de trotinete no meio da cidade ou não ter carro eu não queria ter carro por favor não quero carro ou eu não quero ter uma moto de combustão que agora me demota e já está me querendo fazer confusão porque parece que estou a andar de cavalo quando já andam carros à minha frente e já me está a fazer confusão desta ilusão é muita gira de viver é muita gira deоду Obrigado.